Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast. E dando sequência a essa série de vídeos falando sobre as síndromes congênitas, hoje nós falaremos sobre a síndrome da talidomida. E para isso, contamos com a presença mais que especial do dissente Francisco das Chagas, que é acadêmico do curso de Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Maranhão e se propôs a participar do nosso podcast e tirar todas as nossas dúvidas. Sejam muito bem-vindos, Francisco, e é uma honra tê-lo em nosso podcast. Obrigado, Maísa, pela oportunidade e a todos que nos acompanham nesse podcast. É uma satisfação imensa estar aqui para poder esclarecer alguns pontos e tirar algumas dúvidas acerca dessa doença que é a síndrome da talidomida. Para darmos início, eu gostaria que você nos explicasse o que seria a síndrome da talidomida. Essa síndrome vai ser um conjunto de malformações causadas pelo uso de um fármaco. Esse fármaco recebe o nome de talidomida. É um medicamento muito utilizado pelas gestantes durante a sua gravidez para evitar injuros matinais. E esse medicamento, quando utilizado, ele acaba por desencadear uma série de danos ao desenvolvimento embrionário. Então, existe um período na gestação em que o embrião se torna mais suscetível aos efeitos da talidomida? Sim, Maísa. Nós temos o que nós chamamos de período crítico do desenvolvimento, que vai ser ali a fase da gestação onde o embrião vai ficar mais suscetível aos efeitos da talidomida. Que vai ser ali o período do vigésimo dia até o trigésimo sexto dia após a fertilização. Onde vai ser o período onde o embrião vai estar em constante desenvolvimento. Vai ter a formação dos primeiros órgãos. Então, vai ser ali a fase onde a talidomida vai ter ali uma ação maior sobre este embrião. E em relação aos sintomas, existem malformações que são mais comumente associadas à talidomida? Como sintomas, nós temos deficiências sensoriais, como a surdez ou a cegueira. Nós temos também problemas cardíacos, como o coração. E malformações ali nos membros, nos membros externos, como os braços, as pernas, os pés ou as mãos. Onde eu posso citar para vocês aqui como exemplo, é a facomelia. É onde vai ter a redução ali desses membros mais longos, como os braços ou das pernas. Então, com isso, as mãos elas ficam mais juntas do corpo, bem como os pés também. Como que vai ocorrer então o diagnóstico dessa síndrome? E é possível que esse diagnóstico ocorra durante ali a gravidez. Como diagnóstico, temos exames físicos do recém-nascido, onde pode ser avaliado ali possíveis sinais de malformações nesses bebês. Bem como também, né, exames de imagem, como a ultrassonografia fetal. Onde a mãe, ela pode estar realizando, né, esse exame ainda gestante para identificar algum tipo de malformação no seu bebê e fazer o seu diagnóstico antecipado ali ainda durante a sua gravidez. Uma vez que se tem ali o diagnóstico confirmado para a talidomida, existem tratamentos que possam inibir ou diminuir os possíveis efeitos da síndrome? O tratamento, ele não vai ser único ali para todos os tipos de malformação causada pela talidomida. Esse tratamento, ele pode ser adaptado de acordo com as necessidades individual de cada paciente, ou seja, de cada recém-nascido, né, visto de acordo com o diagnóstico que o médico ele repassar, né, através dos exames. Então, esse tratamento, ele pode ir desde cirurgias reconstrutivas, passando ali por algum acompanhamento médico regular, ou até mesmo, né, podendo ali necessitar de alguma terapia ocupacional ou fisioterapia, em alguns casos. Bom, e para finalizarmos, eu queria que você, Francisco, nos explicasse se existe aí algum método de prevenção contra a síndrome da talidomida. A prevenção, ela vale desde a educação e conscientização dessas mulheres que estão gestantes acerca ali do uso da talidomida ou de qualquer outro tipo de medicamento sem restrição médica, né, visto que pode sim trazer algum dano ao seu bebê, bem como também o uso de testes de gravidez e contraceptivos para aquelas mulheres que fazem, né, algum tipo de tratamento usando a talidomida ou qualquer outro medicamento, né, para que elas possam, ah, não vir e engravidar, né, pois já sabem ali do risco que pode causar, né, uma gravidez utilizando esse medicamento. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença do Francisco, que de forma espetacular esclareceu todas as nossas dúvidas em relação à doença e esperamos contar mais vezes com a sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Marisa, pela oportunidade e a todos que nos acompanharam durante esse podcast e tiraram suas dúvidas, né, acerca desse tema que é de grande importância para a área da saúde. Muito obrigada também a cada um que nos ouviu até o final. Então, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa lá nos comentários todas as suas dúvidas que nós estaremos lá respondendo. Lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo nós temos o link de uma cartilha informativa que contém todas as informações que foram repassadas aqui durante o podcast. Então, clica e tenha lá esse material incrível na palma das suas mãos. Então, ficamos por aqui, até o próximo podcast e tchau, galerinha!